Olá pessoal, muito boa, aliás, muito bom dia a todos, agora são 10 horas e 23 minutos. Eu sou o professor Marco Aurélio e este é o 24º episódio da nossa série do MATLAB. Desta vez nós vamos ver o Two-Face Quaternary Drive Stepper Motor, mas nós já vimos esse motor, esse estímulo, no episódio 22. Mas lá nós tínhamos visto o estímulo de um terço de passo. Agora nós vamos ver aqui vários estímulos, vamos ver três estímulos, o de um quarto, um quinto e um sexto. Então, no modo de um terço de passo, nós tínhamos 13 vezes 4, nós tínhamos 12 pulsos de clock por período. Agora no modo de um quarto, nós temos 4 vezes 4, 16, 16 pulsos de clock por período. No modo de um quinto são 20 pulsos de clock e no modo um sexto são 24 pulsos de clock. Vamos ver então as particularidades de cada um desses modos. Estamos aqui com o MATLAB, então vamos aqui primeiramente recordar o modo um terço. E nós vamos ver aqui três modos novos, um quarto, um quinto e um sexto em um único episódio, a fim de dar agilidade, porque são muitos modos de operação. E eu quero entrar logo nos modos mais avançados, que seria usando a onda triangular. E também a qual que era o modo trapezoidal também. Então, temos muita coisa pela frente, então eu quero dar uma agilizada aqui, senão demora muito. Então, vamos ver três modos novos hoje. Mas não sem antes relembrar daqui o primeiro modo, que era o modo de um terço. Vamos lá. Deu erro aqui. Vocês estão vendo aí na linha vermelha que existe aí uma sinalização. Vamos ver então aqui. O copy e paste não foi até o final. Aqui está. Então, esse daqui é o que nós vimos no episódio 22. E é o modo mais simples de todos, porque nós temos um degrau para cada pulso de clock. Ok. Agora, vamos para a novidade agora, que agora é o um quarto de passo. E também, a fim de dar agilidade, a fim de não cansar aí os senhores, nesse episódio, nesse assunto dos quaternários, nós não veremos aqui os sinais da onda de cada fio, cada um dos quatro fios. Não, nós vamos direto para a onda completa. Se não, fica muito demorado. Nós vamos retornar àquele assunto das ondas para cada fio, quando nós abordarmos a onda triangular e a onda trapezoidal. Mas então, seja como for, vamos para o um quarto. Vamos lá então. Não foi aqui para vocês? Deixa eu ver se foi. Aqui está o modo de um sexto. Aqui ele quebra aqui a página. Eu não copiei. Ah, que coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a... Vamos ver aqui as preferências. Vamos mudar aqui a fonte. Vamos colocar fonte 10. Acho que agora cabe aqui direito aqui. Vai sair ainda assim. O texto aqui é bem... Bem longo. Vamos tentar mais uma vez. Ok. Então vamos lá. Vamos colocar na tela. Aqui está. Qual que é a ideia aqui da progressão? É o mesmo que foi feito lá no ternário? Só que lá no caso do acionamento ternário, eu não comentei. Que é o fato de que a gente vai indo de quatro em quatro, né? Porque no bifásico nós temos quatro fios. Então, são quatro sinais que eu aplico um para cada fio. Então, eu vou aumentando aqui a quantidade de pulso de clock, de quatro em quatro. Então, esse é o incremento que eu faço aqui. Então, de 12 eu vou para 16. Então, para incrementar em quatro, eu aumento em dois pulso de clock, que é a crista da onda. Então, não sei se vocês estão vendo aí, não sei se está aparecendo na tela. Deixa eu ver aqui. Eu estou com muitas figuras aqui, abertas ao mesmo tempo aqui. Deixa eu ver isso. O mouse está aqui. Então, aqui eu tenho um pulso de clock aqui na crista. Aqui eu tenho três pulsos de clock na crista. Eu aumentei dois aqui, eu aumentei dois aqui. Então, eu aumentei quatro pulsos de clock aqui nesse período. Foi de 12 para 16. Lembrando que 12 é o mínimo. Não dá para obter um modo de meio passo ou um quarto de passo. Não cabe aqui. Aqui já é o mínimo aqui, para você subir e descer aqui de modo quaternário. Não tem como ser menos que isso. Ok. Agora, vamos para o próximo modo. Vamos acrescentar mais dois passos aqui em cima e mais dois passos aqui embaixo. Mas, antes, o que a gente pode notar? Aqui, no modo de um terço de passo, eu tenho aqui, vamos ver quantos blocos. Um, dois, três. Aqui nessa primeira etapa, um, dois, três aqui. Um, dois, três. Então, nesse primeiro modo aqui, eu tenho uma pulsa constante. Lembrando que essas alturas dos degraus, elas não podem ser iguais. Porque, como a potência não é linear, então, se os degraus são iguais, aqui, o incremento de potência aqui é maior do que aqui. Então, a soma da potência nas duas bobinas não é constante. Mas, nós estamos supondo que essa altura aqui é menor do que essa daqui e que é menor do que essa daqui. Como você pode ver aí na internet. Então, o incremento aqui de cada degrau é menor à medida que o degrau é mais alto. De modo que o valor quadrático, a potência, seja constante. Isso daí, eu até pretendo falar sobre isso mais adiante, mas eu vou deixar para o final. Porque é um assunto bem mais cansativo, bem mais vasto e dá trabalho para fazer os gráficos aqui no MATLAB. Então, mas supondo, então, que o desenho seja feito de modo que a potência seja constante. Então, aqui sim, aqui é constante. Agora, aqui não, né? Olha só, eu tenho aqui, um, dois, três, quatro blocos aqui. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro blocos. E aqui, um, dois, três, quatro. Então, aqui, nesses três primeiros pulsos de clock aqui, eu tenho quatro blocos. Ok, perfeito. Agora, aqui, ó. Aqui eu tenho só três. Então, daqui para cá, caiu de quatro para três. Então, eu tenho aqui, ó. A sequência é quatro, quatro, três. Quatro, quatro, três. Quatro, quatro, três. Quatro, quatro, três. Então, o motor vai dar uma trepidada ao girar. O torque dele não é constante. Então, deu essa piorada nesse aspecto. Mas, por outro lado, aqui eu tive um incremento de potência, né? Aqui eu tenho mais potência e aqui eu tenho menos potência. Porque aqui, o torque mínimo é na etapa de três blocos. Três blocos, mas a sequência é quatro, quatro, três. Aqui, ó, é sempre três, né? Então, aqui, a potência é constante, mas ela é sempre a menor que eu tenho aqui, né? Que é a de três blocos. Então, aí, o usuário que escolhe aí qual é o modo que ele quer usar. Lembrando que não existe modo ótimo. Todos os modos têm vantagens e desvantagens. Mas agora vamos para o um quinto de passo. Então, são 20 pulsos de clock. Vamos colocar na tela. Aqui está. Então, a potência agora aumentou ainda mais. Vejamos aqui. Então, agora, ao invés de três etapas aqui em cima, eu tenho cinco etapas. Eu sempre aumento de dois em dois. Então, pelo desenho, você percebe que aqui eu tenho mais potência. Agora, será que eu consigo colocar aqui em fullscreen? Olha só. Dá para ver o aumento de área. Aqui, vamos pegar aqui o de um terço de passo. Esse aqui é um terço de passo. Esse daqui é um quarto de passo. Dá para ver que aqui aumenta. Agora aqui, um quinto de passo. Então, você percebe que o aumento de potência aqui acaba sendo menor, né? O incremento, a potência incremental, ela vai diminuindo quando você vai aumentando a quantidade de pulso de clock. É o microwire, né? O microwire. Então, a vantagem de potência vai aumentando, mas aumenta em incremento cada vez menor. Ok. E aqui, isso aqui é o mais simples. Então, vamos retornar aqui. Vamos agora aqui dar uma olhadinha aqui na... Na potência aqui. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho... Nessa primeira etapa, eu tenho quatro blocos. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco blocos. Aqui eu tenho três e dois, cinco. Três e um, quatro. Aqui eu tenho três. Então, são, digamos, quatro, cinco, quatro, três. Então, eu tenho três valores de potência. Três, quatro e cinco aqui, que fica oscilando. Então, aqui ficou até pior também, né? A potência pode ser bi pequena, três blocos, ou pode ser grande, né? Cinco blocos. Então, aqui piorou a questão da potência. É variável, né? Mas, a potência do motor, em geral, aumentou, né? Porque eu posso ter até cinco blocos, né? Então, aí você decide se você quer aumentar a potência, pagando o preço de que a potência é variável ao longo do giro. E agora, vamos para o terceiro e último modo novo deste episódio. Lembrando que, para o quaternário, são quatro modos, né? Um terço, um quarto, um quinto e um sexto. Mas, vamos para o terceiro modo novo de hoje. Vamos lá. Vamos levar aqui. Aqui está. Então, esse daqui é o de 24 etapas. Lembrando que tem esse bug no MATLAB. ele não mostra a Scalish indo até 24. Então, isso daqui vai impedir que nós façamos a comparação visual. É uma pena. É um bug dessa versão aí do MATLAB. Então, aqui eu tenho 24 passos. Então, a defasagem aqui é de seis passos. Nós podemos observar. Vamos ver aqui. Aqui, no um terço de passo. A defasagem que eu tenho aqui é de três blocos. Aqui, no um quarto de passo, a defasagem que eu tenho é de quatro blocos. No modo de um quinto de passo, a defasagem que eu tenho é de seis... Não, aqui é um quinto. Aqui é cinco blocos. E aqui, no um sexto de passo, a defasagem que eu tenho é de seis blocos. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Agora, observando aqui. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai piorando o lance da frequência. Então, aqui, quando eu tenho três embaixo e três em cima, aqui, são seis blocos. E quando um deles vale zero, aqui eu tenho seis blocos, aqui eu tenho três blocos. Então, a potência pode ir do mínimo, que seriam três blocos, ou do máximo, que seriam seis blocos. Então, é ruim, né? Mas aí depende da aplicação que você vai querer fazer, onde você vai aplicar o motor. Mas, pelo menos, está aqui colocado. Lembrando que esses valores de tensão podem ser obtidos via PWM, valor médio PWM, ou pode ser construído usando lógica multivalores. Eu vou apresentar esses gráficos lá na nossa página de lógica multivalores. Faremos uma apostila sobre isso aqui no contexto da lógica multivalores. Porque, de repente, pode ser uma proposta de pesquisa. Mas, então, pessoal, aqui nós concluímos o motor bifásico com acionamento com sinal quaternário. No próximo episódio, vamos fazer essa mesma análise para o motor trifásico. Vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.